E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! 2, 1, CRIMA! É o crime dela crime, mas sua rima é muito falsa. Toda vez o prato paga de crime, se pega numa arma ele vira e misa na própria calça. Paga muito de crime, pelo amor? Eu nem vou falar que isso é a maior inspiração. Para pra concorrer. Toda vez você prova que você é do condomínio, tá ligado o que tomar no peito? Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. Vai nessa hora aí, você tá achando que é da hora? Tá ligado que eu venho com dois pés no peito? Não tem essa dia, o criminoso é o crime. Se você nasceu na favela, a disciplina tá sujeito. Não pode uma, você fala de respeito e nessa eu prossigo. Tá hora você falar de respeito quando convém. Quando eles vacilaram, você não teve respeito comigo. Aê! Você paga de disciplina? Não é porra nenhuma. Isso aqui é batalha de rima. Eu só mando o verso, meu mano. Eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos? Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando o que os caras não falou. Isso não é o trabalho dele, seu chorão. Basta de rima! 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 Não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? É só improvisação? Ei! Para com isso! Você tá ligado, meu mano? Que eu passo o verso e vou além. Você paga de pá? É um debochadão. Mas você só conta o verso pra ti. Foto convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder. Eu vim no canto te reclamar. Tá suave, irmão? Todo mundo é MC igual a você. A gente erra e nós também sonha. Mas você podia ter errado e ficado quieto. Tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, você não elabora. Eu não tô explicando o meu erro. Tô causando o seu enterro. Eu tô fazendo minha função de MC. Rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, você tem que atacar. Mas você tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que você tá fazendo. Você tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem e eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. Que legal, caralho! Tudo que você fala vira graça. Eu já vejo sua torcida arregaça Esse da hora, mano. Esse é seu progresso. Mas não adianta. Você fica só carcaça. Você fica até sem graça. Acopliu. Foi o verso. Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta. Você me ganha com o verso que é meu. Aí que eu me pergunto, meu parceiro, Como eu perco com essa anta? Puta que pariu. Como perdeu? Mas você perdeu, meu mano. Você falou um monte de coisa, Mas você tá fanguando. Porque eu deixei eu te dizer. Vai, se cuidei. Você não perdeu pra mim. Como eu copiei seu flow, Você perdeu pra você, mas... Mas eu pego a sua visão que você foi amassado. Virou no meu colso. Você fica peca. Troca o flow, mas eu faço uma rima melhor. Eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano. A conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor. Eu tô ligado que você é fraco. Eu mesmo que sou meu adversário. Dentro do espelho que eu encaro. O único humano que já me deita na palavra. Porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima e na pancada. Se o seu espelho que é seu maior adversário, Você tá fudido pra caralho. Porque vai ter de comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho. De fazer aquela música maneira. Acabei contigo aqui uma grande brincadeira. Olha só, você falou que eu copio o flow, Que eu copio a rima. Não, eu copio o flow. O rima eu faço uma melhor. Não. Você não pensa melhor, parceiro. E eu vou te mostrar agora como mata com o gente. Eu sou feito prático. Eu sou feio e eu tô já vindo a trincheira. Eu não mosquei com você. O meu espelho é de plástico. Por isso ele não quebra. Porque se fosse de vidro, Eu tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho. E quando você chegasse de novo, Ele ia quebrar. Olha esse cara, porra. Com essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, com esse seu espelho é de vidro. Falar pra mim como é que você vê seu reflexo. Vai deixar, vai deixar? Espelho, porra. Como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro. Senão você não vê seu reflexo. Burro pra caralho, caralho. Tá fudido. Você que já tá fudido. Você não é burro, meu parceiro. Você é astuto. Eu que fico aqui compreendido. Como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto. E com todo respeito. Sem maldade. Aí, aí. Oh, 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 oh. E no máximo respeito. Eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Se esse sou seu filho eu respondi com trocadilho. O menino é bonito. Nasceu igualzinha cunhada. Tem, 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 tem. O primeiro filho, porra. Graças a Deus que nós sou bonitão. Demorei pra caralho pra caçar a cunhada. Mas você viu, caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha irmã é brava. O primeiro filho nasceu no ódio. E o segundo filho nasceu na raiva. Você tá ligado. Eu respeito você, Johnny. Sei que você tem capacidade. Mas se for pra mostrar, eu vou mostrar o dobro da minha habilidade. Você veio rima contra mim. Só que você esqueceu de botar o capacete. Falou, é meu amigo, não vai atirar. E acabou vindo sem colete. Mas vai vir que você é um amigo falso. Quer ter drible, mas você não é o Ronaldo. Deixa eu te falar, tranquilão. Quer ser o Ronaldo? Não corre, você não vai sair do chão. Tá suave, meu parceiro. Com certeza cê sabe que o Prado é tipo o Antônimo. Eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado. Me identifico na parte do fenômeno. Tá suave, meu parceiro. Que a rima eu faço aqui na bala. Talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo. Quebrar o joelho na sua cara. Mas você vai vendo que aqui cena acelera. Então eu sou Anderson Silva. Não vai joelho, só vai canela. Tá ligado aqui no improvisado. Pode ser canela, pode ser joelho. O final vai ser o seu nariz quebrado. Cê tá ligado? Não tem esperança. Você é o Silva. Cê se acha o Spider. O amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar. E não é na porrada. Vou te quebrar na rima. Cê é o Anderson Silva. Eu sou o Adesana. Eu esquivo e te chamo pra cima. Ah, caralho, gordão. Então vai treinando essa esquiva aqui. Essa esquiva foi meio lentão. Mas vai vendo como é que no freestyle. Agora você não treme. Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo. Mas eu conheço a Mary Jane. Tá suave, você conhece a Mary Jane. Só que você tá contra as paredes. De tanto fumar a Mary Jane, Você tá com a cara do duende verde. É uma disciplina. O braço vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o doutor rock top. Não tem oito braço, não tem oito rima. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado. Cê tem oito braço, mas só que tá os oito braço enrolado. Ai, chorar eu ganho. É a cara do duende verde não, meu mano. Você é o idiota. Eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom. E tá geral o Venom cê tomando a derrota. Cê tá ligado, parceiro. Cê tá contubrado rimando na final da aldeia. Eu sou o Homem-Aranha e você é o Venom. Mas você tá na minha teia. Então é melhor você ficar firmão. Que contubrado vai ficar pra trás. É o Venom, tinha tudo pra ser um herói. Mas você é língua grande demais. É assim, meu mano, você tá na pista. Na minha realidade, eu aprendi que herói e vilão são pontos de vista. Ai, você vai vendo como é que é, meu mano, com a improvisação. Eu posso até ser herói, mas se do ponto de vista do sistema, o Johnny é sempre o vilão. Tá suado, hein, mano? Você é o vilão, tá ligado que aqui cê se dói. Porque veio o cara que era desacreditado te batendo como uma história de herói. E agora você vai ficar pra trás. Porque babatei no prado, te falta uma disciplina. Vai tomar na lata, porque eu sou um herói sem capa. E você é um vilão sem rima. Eu sou o vilão sem rima. Eu não posso ser seu MC sem rima. Mas vai vendo como é que você tá de capa. Só que a sua capa ficou presa na turbina. E eu vou vendo como é que é o bagulho, meu mano. Deixa só eu te dizer. Você falou que é o Homem-Aranha, olha seu peso, gordão. Se você subir no prédio, ele cai em cima de você. Tá suave, tá ligado, irmão? Eu faço rima de improvisação. E é por isso que eu não vou subir no prédio. Eu vou repetir a improvisação. Tá ligado, meu parceiro, que o prado não é vacilão. E é por isso que eu não vou tentar subir no prédio. Porque desde criança, acostumado a ser pesadão. Sabe por que que eu vou te bater? Porque você não tem nível. Quem sobe no prédio pra correr é você. Olha o porte da norte pra doer o senhor incrível. Mas tá tranquilo, meu mano, que aqui é sem truque. Então vê se fica verde, fuma algum bagulho. E tenta voltar tipo incrível Hulk. E agora no freestyle você não tem rima, tem teta. E desde pequeno, o seu maior sonho é conseguir pular a roleta. Você que imagina, sua ideia é feia. Eu fiquei três anos pulando várias roletas. Pra poder chegar aqui e rimar na aldeia. Tá ligado, que você não arruma nada. Que o prado não tá de balaclava. Porque eu sou o Hulk. Eu sou o Hulk com dor de dente. Com raiva eu sou pior do que você pensava. Porra, vai vendo como é que eu tô na tua frente. Eu não sou o Hulk. Mas você quer ver o pai de raiva? Então deixa o pai com dor de dente. Porque se sim, liga meu, mano. Deixa eu falar. É mais fácil a dor de dente me matar. Porque se eu esperar o prado, eu vou cansar de esperar. Pra poder chegar. Vamos! Oi amiga, você me indivereceu na nossa certeza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogos puxo com quem é sujeiro. Eu vim fazendo impreza. Ô, o cara é sua boca pra mim você. Merda, nunca vi do Corre. Você não deu rimar em troca de moeda. Não sei. Essa aqui é a sarrinha. É porque não é você que rima. Não é você que rima, não é você que rima. Mas é uma verfas Iоду. É fora do Corre. É fora do Corre. Gente, eu mejadi que você é MC. Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui. Aê! Você não consegue entender. Eu sou no mesmo corre que você. Ah, não fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Mas isso, você nunca vai entender o seu cu não, vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão Aê, vai tomar no seu cu dessa levada, você paga, mas não entende nada